Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o César do canal Alenamundi e, meus caros, a cada dia que passa descobrimos várias coisas, como o ser humano é faminto de conhecimento e vive explorando todos os cantos do globo terrestre. Hoje, apresento para vocês grandes círculos de pedra no Oriente Médio foram fotografados de cima, revelando detalhes e estruturas que foram envoltas em mistérios por décadas. Mas antes de vermos essas misteriosas marcas do solo, gostaria muito de pedir a ajuda de vocês que possam compartilhar esse vídeo. Não custa nada e nos ajuda muito. Ajuda muito o canal a se desenvolver e deixe seu like também. Clique no like e atualize a página para ter certeza que seu like fixou no canal. Agora, meus jovens, vamos conhecer essas marcas, indo agora direto aos fatos. Espalhados por toda a Jordânia, onze estruturas gigantescas podem ser totalmente visíveis apenas em imagens tiradas de um avião ou satélite, e confundiram vários cientistas. Um dos grandes segredos arqueológicos da Jordânia são esses grandes círculos. São enormes estruturas feitas de paredes de pedra com uma altura de um metro a um metro e meio e uma circunferência de cerca de 400 metros. Eles foram descobertos pela primeira vez na década de 1920, mas, mais recentemente, quando a fotografia aérea foi difundida. Os cientistas começaram a mostrar interesse nessas estruturas, que são muito obscuras. Não haviam buracos nos círculos, então as pessoas tinham que pular sobre os muros, que são baixos, para entrar numa estrutura de pedra. Vários círculos estão sendo fotografados. Os pesquisadores identificaram outro círculo semelhante na Síria, que parece ter sido apenas parcialmente concluído. Observou Kennedy. Imagens antigas de satélites também revelam dois círculos, um na Jordânia e outro na Síria, que foram destruídos. O círculo da Síria foi destruído na última década, e o da Jordânia, algumas décadas atrás. Uma equipe de pesquisa separada da Universidade de Duham investigou o círculo da Síria antes que ele desaparecesse completamente. Embora existam muitos círculos menores de pedra no Oriente Médio, o que faz com esses 11 grandes círculos se destaquem é o tamanho grande e a idade antiga, disse Kennedy, um historiador. Os círculos não teriam sido difíceis de construir. Eles foram construídos principalmente com rochas locais, e uma dúzia de pessoas trabalhando duro poderia completar um grande círculo em uma semana. No entanto, construir os círculos em uma forma precisa levaria a algum planejamento. No caso daqueles círculos, que são círculos quase precisos, seria necessário pelo menos uma pessoa como arquiteto. Acrescentando que esse arquiteto poderia simplesmente amarrar uma corda comprida a um poste e entrar no local. Um círculo marcando o chão enquanto ele se movia. Isso também explicaria as falhas nos círculos, onde a terra era irregular, pois o arquiteto não seria capaz de continuar andando em um círculo perfeito nesses pontos. O objetivo dos grandes círculos é um mistério. Parece improvável que eles tenham sido originalmente usados como currais, já que as paredes não tinham mais do que alguns metros de altura. Os círculos não contêm estrutura que ajudaria a manter um rebanho de animais, e não há necessidade de currais de animais terem uma forma tão precisa. Um dos círculos contém três montes de pedra, montes de pedras nas bordas que podem ter sido usadas para o enterro. No entanto, tinha a inverência que os montes de pedra foram construídos mais tarde, quando o recinto não era mais significativo. Ainda hoje, meus caros, os especialistas ainda não sabem quando os círculos foram construídos, quem os construiu e por que foi feito. No entanto, com base em artefatos descobertos perto dessas estruturas, os arqueólogos sugeriram que eles foram construídos há pelo menos dois mil anos atrás. Outros especialistas sugeriam que os círculos podem ter sido mais antigos. Arqueólogos na Jordânia tiraram imagens aéreas de alta resolução de onze grandes círculos, todos antigos. Todos com exceção de um, dos quais tem mais de quatrocentos metros de diâmetro. Por que eles são tão parecidos, é desconhecido. Mas a semelhança parece muito próxima para ser uma coincidência. Jovens, ainda vamos encontrar muito mistério nesse nosso grande planeta. Coisas que vão maravilhar ou aterrorizar as pessoas. Muitas coisas no fundo do mar e em cavernas que nunca foram exploradas. O que vocês acham? Deixem suas opiniões pra gente que é muito importante. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Espero que se inscreva e curta nossas postagens. Tratamos de casos sobrenaturais sem solução e mistérios e lendas. Se assistiu a gente até aqui, não sai sem deixar seu like. Não custa nada e ajuda muito o canal. Se gostou, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.